Eleições 2014, cerca de 30 mil militares devem atuar no apoio logístico em municípios de difícil acesso no primeiro turno. Ao vivo, Paulo Laçalva tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldirley. Os militares que vão atuar no próximo dia 5 de outubro, quando está marcado o primeiro turno das eleições, são das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. Eles vão colocar em prática duas atividades. Como você falou, vão dar apoio logístico em 88 municípios que têm áreas isoladas, principalmente na região norte, onde existem muitas comunidades ribeirinhas. Esse apoio logístico envolve o transporte de urnas eletrônicas de votação e das pessoas que vão trabalhar na eleição, como, por exemplo, os mesários. A outra iniciativa das Forças Armadas é para garantir a lei e a ordem, ou seja, que ocorra uma eleição tranquila e em segurança em 95 municípios dos estados do Tocantins, Pará e Rio Grande do Norte. Essas ações estão previstas na Constituição Federal e são de responsabilidade das Forças Armadas. Mas, para elas serem colocadas em prática, precisam ser autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, a partir da solicitação dos municípios. Voltamos com você no estúdio, Adilei. Muito obrigado pelas informações, Paulo.